O que você pensa sobre o amor? O que você pensa sobre amar novamente? O que você pensa sobre dividir a vida com alguém? Segurei. Vou fazer uma analogia para que você possa profundamente entender onde eu quero chegar. O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre ter muito dinheiro? E o que você pensa sobre dinheiro? E sobre a escassez? Falta? Ok, vou explicar. Vamos supor que no momento que você pensou em falta e escassez, se é a realidade que você está vivendo, você vibrou numa frequência ruim, porque você não tem dinheiro, ok? Então automaticamente aquilo te causou um desconforto, uma dor, perfeito? Vibração ruim, vibração negativa, sintonia energética, baixa, densa, automaticamente só entra em ressonância vibracional com o que estiver na mesma frequência do negativo e do ruim. Por isso que aumenta a escassez, por isso que aumenta a pobreza, ok? Perfeito. E quando eu falei sobre o que você pensa sobre dinheiro? E aqui está o detalhe. Para muitas pessoas, é a mesma vibração. É negativa, é ruim. Porque o significado que você deu para o dinheiro é a mesma. Bingo. E isso responde milhões de dúvidas. Por exemplo, por que comigo não acontece? Eu faço tudo que é tipo de exercício. Eu penso em dinheiro. Com que sentimento? Com esse? Então você está criando mais falta. Eu penso em dinheiro o tempo todo. Entenderam? Qual o significado que eu dou? O que é o amor? E qual que era o significado que a Elaine dava para o amor durante muitos anos? Eu associava amor à dor. Então o amor, por mais que seja algo incrível, algo lindo, algo emocionante, algo de paz, de alegria, de conforto, de aconchego, de acolhimento. O significado que eu dava era dor. Então eu só podia sintonizar pessoas que validavam aquilo que eu tinha certeza que aconteceria e que era o amor. Mas aí tem um detalhe interessante. O universo, ele não sabe o que é dor. Ele responde através da minha frequência. Então eu penso em amor e associo uma frequência de dor. O universo devolve dor. Uau! Bingo! Fez sentido, gente? E o que você está vibrando? Por isso que muitas pessoas, elas sintonizam o tempo todo o mesmo relacionamento que tinha anteriormente. O cara que bebia, que não queria trabalhar, que não apoiava ela. E aí ela entra num relacionamento, exatamente, apenas mudou de nome. Porque aquilo que ela vibrou durante todo esse tempo era naquilo que ela não queria. Eu vou ser mais específica, eu vou ser professora agora e não treinadora, porque eu vou detalhar, tá? Vamos simular. A Maria, ela tinha um relacionamento. E ela simplesmente estava lá, né, com um cara que bebia, que não queria trabalhar e que não ajudava ela em casa. E ela tinha que trabalhar. Ok. Ela conseguiu se livrar do traste. E ela jura, de pé junto, pra todas as amigas dela, pra família, pros filhos, todos os dias da vida dela, que ela nunca mais na vida vai se relacionar. E ela repete. E o universo está anotando. Ó, eu vou pedir ajuda pra minha equipe, tá? Vamos supor que o Dudu, que está aí na câmera, ele é o universo. Anotando os teus pedidos. Então o Dudu começa a anotar. Um homem que beba, que me bata, que não trabalha e que não queira nada com nada. Bingo! Entendeu? Fez sentido? O que é que a gente desenhe? E o universo está anotando todos os teus pedidos. E aí o que acontece? Você quer alguém que te faça feliz, mas o tempo todo você repete aquilo que você tinha, que te magoou, que te feriu. E não é somente aquilo que você fala, aquilo que você comenta. E você repete essa história, e você repete essa história, e você repete essa história. E aí antes de dormir você remove essa história, remoe essa história. E aí o que acontece? Você vai lá pra um baile, pra uma baladinha, pra uma festinha, e lá está o Traste te esperando. O Traste é exatamente o cara que não trabalha, que bebe, que não quer nada com nada. E é o amor da tua vida. A frequência dele é tão perfeita com a tua que você olha pra ele e você diz, encontrei o homem da minha vida. Vou casar hoje mesmo. Já casei, me apaixonei. Porque a frequência de vocês, ela, ó, você está vibrando, ele está vibrando na mesma sintonia, amplitude e comprimento, pá, entrou em ressonância. E os átomos se alinham, você encontrou o amor da tua vida. E o que vai acontecer? Ele vai te trair, ele vai beber, ele vai te magoar, ele não quer trabalhar. E você vai dizer, de novo essa história. Eu não te falei? Eu não te falei que era assim? Não te falei que eu nasci pra viver isso? É ou não é? Mas quem criou essa realidade? Você criou inconscientemente, através dos teus medos, através daquilo que você não quer, através da dor que você viveu, da repetição diária, daquilo que você não queria, da visualização dessa dor, de remoer o passado a todo momento. Mas por que que você recriou? Porque existe um fundamento científico por trás que é. A mente não compreende aquilo que você fala, aquilo que você repete. Ela responde o campo através do teu sentimento. Ela não sabe que é um traste, que esse cara é um traste pra você. Ela apaga o universo em metáfora. Escaneia essa frequência a hertz. É metáfora, tá gente? Escaneia essa frequência a hertz, que é a soma de todos os teus corpos. E simplesmente, eu vou criar uma outra metáfora pra você me entender, que é muito engraçadinho, tá? Vamos supor que o universo escaneou o teu campo. Tá aqui o chip. Assistiu o Lucy? Tá aqui o pendrive. Olha que legal. Tá aqui o pendrive, tá? Esse pendrive é a tua vibração, é a tua alquimia do amor. Tá aqui a tua ressonância, a tua assinatura vibracional para o amor. Porque você tem várias. Eu com certeza tenho uma assinatura vibracional da prosperidade pra ganhar dinheiro e uma do amor. Que tem significado totalmente diferente. Uma pra saúde. Então aqui tá a tua vibração, perfeito? O que é essa vibração? Recapitulando. A soma de todos os teus corpos. É a soma do que você pensa, do que você visualiza, do que você verbaliza. Quer ver? Você tá lá. Não, eu quero tanto encontrar minha alma gêmea e aí você encontra uma amiga. Não, porque todos os homens não prestam. Porque eu não aguento mais. Verbal, totalmente incongruente com intenção. Beleza. É a soma disso tudo. E qual que é a tua ação? Como que você age diante desse assunto? É congruente a quem está buscando uma alma gêmea ou é totalmente incongruente em negação? Alguém chega pra você e pergunta, aí como é que tá? Já tá namorando? Imagina, imagina se eu quero namorar. Não quero namorar. Deus o livre. Deus o livre. E aí, aí você anula tudo, todos os meses de exercício porque você não quer. Não é isso que você tá falando pra amiga, pro periquito, pro papagaio? Não, não quer. Deus o livre. Não quer o homem. Mas na verdade você quer. Então você tá mentindo pra você, mentindo pra todo mundo em total processo de negação. E quantas pessoas eu vejo fazer isso? E aí, nesse momento, você simplesmente dissolve todo o teu pedido que foi criado. Porque o universo entende. Não, ela não quer mais. Porque ela não é isso que ela quer. Perceberam quantos detalhezinhos aqui? Então a soma disso virou uma frequência hertz. Talvez essa frequência seja alguém que me rejeite, porque eu tenho medo de ser rejeitada. Alguém que me abandone. Alguém que me traia. Alguém que não goste de crianças. Porque eu tenho receios. Todos os meus medos vão estar aqui. E o universo... Então aqui tá meu chip, tá? A frequência. O universo, em forma de metáfora, ele começa a escanear. Tu, 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 tu. Olha que engraçado. Não, esse aqui é fiel. Não serve. Não serve pra Maria, tá? Aqui tá tua frequência. Aí ele vai escanear o outro. Ah, o Eduardo. Não, o Eduardo é um homem pra casar. Não serve. Ela quer um traxe. Ela quer alguém que traia ela. Esse aqui também... Ah, esse aqui... Não, esse aqui... Esse aqui até vai trair, vai enganar, mas ele é amoroso. Ela precisa de alguém que seja mais cruel com ela. Começou a fazer sentido? E aí... Porque todos... Aí tem fundamentos que eu não entrei ainda, tá? Lá, a gente vai entender cientificamente esse entrelaçamento. Essa hierarquia entrelaçada. Ok. Porque você vibra numa determinada frequência. Você precisa sintonizar alguém que responda a mesma frequência. Então, o que você está vibrando? Percebeu como é aquilo que você está atraindo pra tua vida? Se você, por exemplo, não se aceita, se acha feia, não se valoriza, não se ama, quem são as pessoas que vão entrelaçar com você? Pessoas que querem te usar. Concorda? Então, tudo está relacionado com a vibração que você está emitindo. Nós sintonizamos pessoas, atos, relacionamentos, eventos, acontecimentos, de acordo com a vibração que nós estamos emitindo. Então, todo o nosso trabalho é a mudança dessa vibração. A mudança interna não é nada externo. Eu não vou emagrecer, eu não vou fazer uma plástica, eu não vou fazer uma cirurgia, gente. Eu não vou nem mudar de roupa. Eu vou mudar internamente o que eu quero, o que eu quero viver, o que eu quero sentir. E o que eu penso a meu respeito. E quando essas mudanças começam a acontecer, eu começo a modificar o meu campo. E eu começo a ter clareza, clareza, conscientemente daquilo que eu quero. Porque o que eu criei até esse momento? Eu criei relacionamentos que são as sombras das minhas dores. Concordam? Então, o relacionamento que você está, que você cocriou nos últimos meses, seja um beijo na boca, seja alguém que você ficou um tempo a mais, um mês, dois meses, um dia, dois, todas essas pessoas estão representando as tuas sombras. Infalivelmente. Não, eu não concordo. Então, vai pra casa pensar. Porque é assim. Por mais que você não queira acreditar, é assim. Essa pessoa que você se relacionou nos últimos dias, ela é um espelho neurônio das tuas dores, das tuas sombras. E aí, a parte mais mágica acontece. A parte mais linda, gente. Por isso que eu amo passar essa informação. Porque o mesmo conceito, ele é usado pra emprego. Porque aqui, eu tô falando da alma gêmea. Se eu tivesse falando de emprego, o teu chefe representa a tua alma gêmea. A condição é a mesma. A situação é totalmente a mesma. E aí, o que acontece? A mágica acontece por quê? Porque quando eu identifico que alguém entrou na minha vida... Olha só que interessante. Antes de eu entrar nos princípios científicos, tá? Olha só que bacana, tá, gente? Ó, pensa aqui comigo. Eu conheci uma pessoa muito legal. E eu começo a me relacionar com ela. Homem ou mulher, tá? Perfeito. E aí... Aí eu percebo que passa alguns dias, essa pessoa me causa tristeza. Talvez solidão. Talvez ela me causa desequilíbrio. Talvez ela me mandou uma mensagem, fez algum joguinho e eu fiquei aqui trabalhando. Meio que desequilibrada, com desconforto. Ok? Talvez ela me cause um sentimento de rejeição e abandono. E isso me angustia. Talvez ela me cause uma angústia. Se criamos aquilo que nós somos, quais são as relações que você está criando? Com consciência disso, nós começamos a ter consciência verdadeira e consciente daquilo que queremos. Então, o que você quer? Qual é a relação que você quer? Qual é a relação que você quer? O que você quer ao teu lado? O que você quer sentir? O que você quer viver? E nesse momento a intenção, ela passa a vibrar numa frequência correta. porque você queria isso antes. Porque você queria isso antes. Você queria, você... É a mesma coisa do que você queria, concorda? Só que tem um significado diferente. Aquilo que eu falei, o que você pensa de dinheiro? Se eu falar pra você sobre dinheiro para pagar as contas, o que você vai sentir? Se você está na escassez, tá? Você está com dificuldade financeira. E eu te falo assim, o que você pensa sobre o dinheiro? O que você pensa sobre pagar essas contas? O que você pensa sobre dívidas? Qual o sentimento que você tem em relação a isso? De desconforto? Aí eu pergunto pra você... Como seria se entrasse mil reais, mas se esses mil reais não conseguisse entrar? Existe uma previsão, mas não vai mais chegar. A essência dessa informação é dinheiro. Como você vai se sentir? Ruim? Então, mesmo que seja dinheiro, ele carrega o sentimento negativo. Então você pode estar pensando em dinheiro, mas qual o significado que você dá pra ele? Você pode sim querer ter um relacionamento. Você pode sim querer encontrar a tua alma gêmea. Mas qual é o sentimento que você tem quando você pensa nisso? Quando isso não acontece? Então existe um sentimento contrário que está materializando aquilo que você está vivendo hoje. O que você pensa em dinheiro? Isso aí Brasil